Hoje eu vou Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no Teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vindo foi de um sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor Descer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi onde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Pode me provar Pode me provar Pode me provar pra eu ser aprovado Não venho de fio Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de eu andar sobre as águas Porque está na hora de eu andar sobre as águas Porque está na hora de eu andar sobre as águas Porque está na hora de eu andar sobre as águas E aí E aí E aí E aí